Moradores da favela do Jacarezinho relatam cenas de terror na invasão das casas. Nessa casa toda revirada, com manchas de sangue no chão e marcas de bala na parede, uma família testemunhou duas mortes. Você estava com quem em casa? Eu, minha mãe, meu pai e meu filho. De quantos anos seu filho? Nove anos. Os moradores foram feitos reféns por homens que se escondiam da polícia. Os bandidos entraram na sua casa de que maneira? E a polícia? Eles encontraram o que com os bandidos? Duas armas. Meu filho não conseguiu me segurar em casa. Minha mãe e meu pai estão com a pressão alta, muito nervosa, chorando toda hora. O meu psicólogo está balado, mas ainda desligindo o que aconteceu. Moradores que estavam ontem na favela do Jacarezinho e foram ouvidos pelo Jornal Nacional relatam situações de abusos e violências cometidas por policiais durante a operação. E, infelizmente, isso não foi uma operação. Isso foi uma chacina. O que você viu? O que eu vi? Eu vi policiais entrando na casa do morador, esculachando o morador. Como? Metendo o pé na porta, metendo o pé na porta, arrombando as suas casas, botando o morador para fora de casa para matar os meninos dentro das suas casas. Vários relatos e várias casas lavadas de sangue. Uma cena de barbárie. Em lugar nenhum do mundo se vê na porta de casa tanto sangue. Corpos espalhados pelas vielas onde você cresceu, brincou. Foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Hoje, moradores e grupos de defesa dos direitos humanos fizeram um protesto em frente à polícia com vários pedidos. Justiça para o jacarezinho. Parem de nos matar. No Instituto Médico Legal, parentes tentavam reconhecer os corpos. Houve mais relatos de execuções. Essa mulher perdeu o marido. Estava vindo todo mundo correndo, assustado. Só sei que um tinha sido baleado, já tinha tomado na cabeça. Depois eu só vi ele montando. Quando chegou o tiro na perna, eles pegaram e terminaram de executar. Se o tiro que ele tomou na perna, ele só levasse preso, ele viesse pelo menos para o hospital. Era o outro, mas foi uma execução. Eles vieram e foram para matar. O irmão de um dos mortos também falou. Eles se entregaram e assassinaram o meu irmão. Meu irmão tinha o corpo e o coração. Ficou chacina. Afinal, eu não posso ter falado. Não posso. Não posso ter falado. Ficou chacina. Esse vídeo foi gravado logo depois de uma morte, que aconteceu dentro da casa desse morador. A casa foi invadida por um homem que tentava se esconder da polícia. Quase cinco horas depois do início da operação, a polícia também chegou à casa onde estavam pai, mãe e a filha de nove anos. O colchão da menina e o quarto ficaram cheios de sangue. Lideranças de favelas de toda a cidade se reuniram hoje aqui na quadra da escola de samba, que fica perto do Jacarezinho, para discutir propostas que vão ser colocadas em um documento que vai ser encaminhado ao governo do Estado, pedindo a elaboração de políticas públicas de educação e desenvolvimento de jovens e crianças que vivem em áreas dominadas por facções criminosas. O governo só aparece em dias de operação e em dias de eleição. No restante do tempo, o Estado não aparece. A gente queria muito que houvesse ações de outras secretarias também, de esporte e lazer, de obras. O Estado só tem a Secretaria de Segurança Pública para fazer ações em comunidade? Nós queremos é respeito. O que os moradores pedem é isso. É respeito. Só queremos isso.